Olá, nobres internautas, esta é a sexta edição da Rádio Jornal Web, do seu site de notícias, jornalizando.com, a informação ao seu alcance. Estamos de volta depois de um pequeno recesso de Semana Santa, quando estivemos em um acampamento abençoado com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Caminho, aqui em Salvador, e da Esperança, de Feira de Santana, em Barra do Jacuípe, em Camaçari, foi muito legal. Um abraço para todos e vamos ao que interessa, as principais notícias da semana em que Daniela Mercury saiu do armário e assumiu namoro com a colega jornalista da TV Bahia, Malu Versosa. E a notícia triste de um cidadão nervoso que deu um chute na cara de um motorista de ônibus usado pelo iníquio, causando a morte de sete pessoas no Rio de Janeiro. E o pior é que os dois sobreviveram e responderão por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. E os meus olhos rasos na água, eu não sou a vida. Além de toda a expectativa para a inauguração da Itaipava Arena Fontenova, no próximo domingo, dia 7. Tira o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou um espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Notícias E quem pretende visitar Morro de São Paulo prepare 15 reais a mais na conta. A prefeitura de Cairu iniciou a cobrança da taxa de preservação ambiental TAP para visitantes de Morro de São Paulo. A tarifa única de 15 reais passa a ser cobrada após o desembarque, seja de transporte marítimo ou aéreo. Segundo o município, o objetivo da TAP é financiar a implantação de serviços de proteção e preservação da fauna e flora do balneário. A tarifa segue o mesmo modelo das leis estabelecidas em Fernando de Noronha, no Pernambuco, e Ilha Bela, em São Paulo. O balneário é o terceiro destino mais visitado da Bahia. Em 2012, foram aproximadamente 100 mil turistas. E já voltou a funcionar o prato popular do comércio. O restaurante popular situado no bairro do comércio em Salvador voltou a funcionar. Ele teve as atividades suspensas por conta de um incêndio no Instituto do Cacau, ocorrido no dia 6 de agosto do ano passado. O público do estabelecimento costuma ser de ambulantes, desempregados, aposentados, moradores em situação de rua, além de jovens e famílias que vivem com renda mínima. O preço cobrado ao usuário no restaurante é de um real. E vamos conhecer os novos direitos dos empregados domésticos. Direitos que passam a valer imediatamente, jornada definida, 8 horas diárias e até 44 semanais. Proteção ao salário vira crime a retenção intencional do salário. Portadores de deficiência é proibida a discriminação relacionada a salário e a admissão. Redução de riscos. O empregador tem que seguir normas de higiene, saúde e segurança. Menores de 16 anos. Proibição de qualquer trabalho a estes menores. Horas extras. Horas trabalhadas além da jornada serão remuneradas. Acordos coletivos. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Renda variável. Fica garantido pelo menos o recebimento do salário mínimo. Proibição de discriminação. Proibição de diferença de salários, funções ou critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Direitos que dependem de regulamentação. Trabalho noturno. Remuneração superior ao diurno. Auxílio para creche. Auxílio aos filhos e dependentes do trabalhador até 5 anos. Salário família. Pago a trabalhadores de baixa renda com dependentes. Demissão com multa. O patrão deve pagar idenização se demitir sem justa causa. FGTS. Deverá ser pago. Seguro desemprego. Pago em caso de desemprego involuntário. E seguro contra acidentes. Pago em caso de acidente de trabalho. Receita Federal libera envio de declaração através de tablets e smartphones. A partir de agora, a declaração do imposto de renda da pessoa física poderá ser feita por meio de dispositivos móveis, como celulares e tablets, conectados à internet. O serviço, no entanto, ainda não vale para todos os contribuintes. Como se trata de um projeto pioneiro, o IRPF não pode ser utilizado, por exemplo, por quem recebeu rendimentos de pessoa física, quem precisa declarar dívidas e ônus reais, quem auferiu ganhos de capital ou que tenham recebido determinados tipos de rendimentos isentos ou com tributação exclusiva na fonte. Inicialmente, a facilidade estará disponível apenas para dispositivos com sistemas operacionais Android ou Apple. Para ter acesso ao serviço, os contribuintes devem fazer o download do aplicativo Pessoa Física e acessar o serviço MIRPF. A Prefeitura de Salvador prorrogou para o próximo dia 17 o prazo final para recadastramento dos servidores ativos e inativos. Liminar garante renovação de fiéis para estudantes com nome sujo. O Ministério Público Federal na Bahia obteve medida liminar que impede a Caixa Econômica Federal de exigir idoneidade cadastral para estudantes que precisem renovar contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil. A decisão vale para estudantes em todo o Estado, cujas dívidas não estejam relacionadas ao próprio financiamento estudantil. César Borges é o novo ministro dos transportes. Após cerca de dois anos de expectativa, o ex-senador baiano César Borges, do PR, foi confirmado como novo ministro dos transportes. A nomeação, apesar da resistência de parte da cúpula do PR, faz parte da tática do Planalto para refazer a aliança com o partido, o primeiro excluído do governo federal, na faxina realizada pela presidente Dilma Rousseff em 2011. Música Música